E roda a vinheta! Come now, surely we can be friends. I know so much about you. Dodô Fidelis. Zóio, explica a diferença entre o Alec e o cigarro. Salve, Paizinho. Paizinho! A diferença do Dodô entre o Alex e o cigarro é o seguinte, o Alex é o cara que faz a fumaça e o cigarro é o que faz fazer as fumaças. Não sei, o Alex pode ser o cara, uma máquina de fumaça, igual aquelas máquinas mesmo de fumaça, que faz fumaça, que não é o cigarro, mas é um cigarro, mas é um negócio que faz fumaça. Só que não é o Alex que tá fazendo a fumaça, é a máquina de fumaça. Mas tô dando um exemplo que o Alex é uma máquina de fumaça, que ele solta a fumaça, mas nem não faz a fumaça, porque quem faz a fumaça é o cigarro. Mas cole-se, 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 você me deixa louco! Mas pode ser uma diferença da hora, a máquina de fumaça e o Alex, né mano? Música 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 Mas a gente tenta, né, mano? No meu celular mesmo tem um aplicativo aqui que chama Smully. É muito fácil de baixar ele aí, tá ligado? E vocês podem conectar com a conta do seu Facebook mesmo aí. Então aqui estamos no meu perfil. Aqui um perfil aqui, ó. Zoio DJ. Então tá VIP aqui já, ó. E é o oficial, meu. Então vocês seguem lá pra gente fazer um dueto. O que é um dueto? Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Vocês escolhem a música que vocês querem. Eu vou procurar uma aqui da Irminal do Alok. Eu vou cantar essa daqui. Tá mandando o teu vendo, hein? E você clica aqui em cantar. Daí você faz dueto. Escolha a parte. Parte 1, parte 2. Ou pra 2, né, meu irmão? Porque aqui vai... Eu nem sei cantar, mano. O que eu tô fazendo. Olha lá. Aí vai abrir essa tela. E você só vai falar que vai iniciar. 3, 2, 1. E você só vai falar que vai iniciar. Ó, daí aqui você pode publicar algumas tags, tá ligado? Vou pôr aqui, ó, cante, dance. Então vocês me sigam lá pra fazer o mesmo dueto que eu fiz com a mesma música, tá ligado? Quero ver se vocês manjam do inglês mesmo, meu irmão. Mas o bagulho é da hora mesmo pra vocês que gostam de cantar, tá ligado? E tem vários filtros de voz aí também que vocês podem usar. E o mais da hora é o Super Pop, que vocês podem ver aí depois. Primeiro link na descrição tem pra Android e tem pra iPhone, irmão. Tamo jato! Galera, essas perguntas eu tô pegando do Instagram, meu. Quem não me segue lá, me sigam aí, meu irmão. Ó, quem me mandou aqui foi o babado dos artistas lá do Instagram. Aqui, ó, você sempre foi doido assim? Sempre fui doido assim. Uma prova disso é esses vídeos antigos meus aí, se liga. Mas eu sempre gostei de fazer zoeira mesmo, irmão. Então a internet foi uma coisa que me ajudou a mostrar isso, mostrar zoeira, tá ligado? Então eu, quando eu fui pra internet, mano, nem queria fama, não queria nada. Eu só queria mostrar zoeira ali mesmo, tá ligado? Eu sou um zoão, tá ligado? Zói, você zoa de verdade? Sim, zoa, lógico. Rafael Santos, Everson Zói, conta uma história mais louca da sua época de escola. Mande um sal, sal, ouve. Tamo junto, meu irmão. Uma história bem louca. Uma vez o Everson levou o DVD pra escola, um DVD pornográfico, pra assistir, escondido da professora. Só que o DVD ficou enroscado dentro do aparelho. Aí ele pegou o aparelho e levou embora. Boa noite, filho. Ah, vai te tomar no cu, rapá? Agora o último aqui é da trollagem, vocês estavam esperando a trollagem, meu irmão? E já deixa seu like aí, que o bagulho é doido, meu irmão. Quanto mais like, mais vídeo, eu solto aqui no canal, tá ligado, meu irmão? A hora que foi o Matheus, meu irmão, ele falou que Everson Zói trola o Alex, falando que ele roubou alguma coisa da sua casa. Mande um salve, um salve aí, Matheus. Puta de pariu, mano. Quando eu vi isso daqui, eu pensei assim, nossa, vai ser muita, mano. Brincada, né, velho? Como o Alex sempre tá aqui, ele vive aqui em casa, ele não sai daqui de casa. Come, ele caga aqui, ele faz de tudo aqui em casa, tá ligado? Ele tá mais aqui que na casa dele. O Alex já tá esperto, mano. Já caiu em duas trollagens, meu irmão. Vamos ver se ele vai cair de novo, né? Vamos ver qual que vai ser a reação dele. E eu pensei em algo bacana, vou falar. Vou falar que deixei minha carteira ali e tinha 50 reais na carteira. Cadê o meu 50 reais? Puta, mano, vacilo isso, mano. Vamos ver como é que ficou. Stop, 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 stop. Deixa a porta aí, não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Seguinte, onde tinha 50 reais aqui, ó, dentro dessa carteira. E hoje eu fui, acordei, cadê os 50 reais? E o único que tava aqui no quarto era você, mano. Não, cara aí. Não tem essa hora que eu fui lá pra cozinha lá e voltei, aí. Vê se eu gastei, vê se eu gastei alguma coisa aí por aí pra você ver. Eu não, cara aí. Mas você é o único que entra aqui, né? Ninguém entra mais aqui. Não, cara aí. Eu não, cara aí. Jamais ia fazer uma coisa dessa. Jamais. Jamais. Eu confio em você, cara. Eu confio em você. Não. Por isso você demorou pra vir hoje aqui, né? Não, cara aí. Por isso que foi onde... Eu fui no CAPS, cara aí. Por isso que você tá demorando pra vir aqui agora. E essa cara aí de bobo olhando pra mim. O cara de bobo do quê? Não fui eu, cara aí. Não, eu acho que... Mas o que era? Não tem, não. Já perguntei pra todo mundo, não foi ninguém, né? Ai, eu não sei não. Você é um cara camarada aí, mas... Acho que não vai dar pra continuar a nossa amizade, mano. Tá ligado que vacilou comigo uma vez, já era. Não, mas eu não fiz nada disso também. Não, mas só pode ser o seu, né? Você viu pro outro, vacilou comigo lá, nunca mais falo com ele, né? Então, já era, mano. Obrigado pela sua amizade, eu sempre gostei do seu aí. E também não vou fazer nenhum vídeo falando pros outros o que você fez, mas eu sei que foi o seu, mano. Não fui eu não, cara aí. Foi, mano. Ah, que isso, Zé. Eu não tenho que amar, né? Eu vou me chamar pra do seu, eu quero que não, né? Eu quero que não, né? Desidéia, né? Ah, beleza. Não quero nem que você fique mais aqui, não quero nem que você venha aqui, né? Demorou? Ladrão! 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 Alguém! 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 Cuidado, galera. Olha aqui. É zoeira, cara aí. Cara... É ira. É zoeira, galera. Só pra me ver essa reação. Beleza. Caramba, beleza. O que? Cuidado, galera. Será que você nem suspeitou que eu tava filmando? Não, cara aí. É que eu não ri? Não, você não riu, você não falou nada. Não riu. Ficou sério, cara aí. E você ia pra onde? Eu ia embora pra casa. Não ia voltar, meu irmão? Não. Não ia nem provar que você era inocente, cara aí? Não, mano, você falou que era eu, caralho. Então eu falei, seu sonho que entra lá, caralho. Ele matou? Falei estrolar ele, bloquei a câmera ali. Falei, sumiu 50 reais da garanteira. Só ele aqui. E ele fez isso? Ele ficou assim, mano. Deu mó dói. Eu se curei, mas não ri, velho. Não roubo, você caiu. Cora. Nada, cora. É que a galera que mandou isso, entendeu? Eu mando 50 contas. Como, mano? O Alec tá ligado, quem precisar aqui, filho, né? Eu não peço isso. Jamais faria isso. Eu não faço isso, não, pô. O Alec fez a vida embora. E tá, meu amigo. E tá naquela vida. Você ia chorar, Alec? Tava quase chorando. Eu tava aqui fora, ele tava vindo. Você ia embora, Alec? Eu fiquei triste, não. Subiu 50. Sim. O anjo. É que a hora que você chegou, o que tu falei pra você? A hora que você chegou? Você falou assim que tinha subido. Não, a hora que você chegou. A hora que você chegou aqui em casa. Pegar uma cerveja. Então, Alec, você foi pegar a cerveja e coloquei a câmera. É. É. Subiu 50 contas. Só tava esperando você vir, velho. Olha isso daí, velho. Puta, deu uma tola, mano. Puta, viu a cara dele. Olha a cara. Puta. Foi mancada isso aí, mano. Eu não sei como seria a minha reação, tá ligado? Porque a minha consciência vai estar limpa. Mas se alguém vir acusar eu, assim, tipo, ah, você fez isso. E sendo que não foi eu que fiz, eu vou ficar com aquilo pesando. Falei, nossa, como que eu vou provar? Acho que foi isso, Alex. Nossa, como que eu vou provar que não fui eu? Como que ele vai acreditar em mim? Né? É foda, mano. Mas é isso daí. Isso aqui foi só uma tolaje aí, tá ligado? O Alex tá em choque até agora. A gente nem veio aqui de medo, mas... Mas isso, o Alex é parceiro pra caralho. Jamais ele faria isso, tá ligado? Tudo que ele precisa. Ele chega em mim e pede, meu irmão. E é isso que tem que fazer, né, meu irmão? Amigo de verdade é pra isso. Mas tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de hoje. O bagulho foi hardquare, tá ligado? E você que não é inscrito no canal, se inscrevam aí. Tem vídeo toda semana aqui, rapaz. Até a próxima. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal.